Tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer mais hsma Mas ela quer o sol, a lua, a madrugada, sai pra rua embriagada Me liga pra eu salvar o bom, ela quer tudo que é bom Ela quer ficar numa boa na noitada, mas no fundo solitária Escondida no batom, ele vem comigo que tá tudo bom É tudo que ela quer, ser na mulher só embaixo dos lençóis Fechar com os mais vagabundo e gastar onda com os playboy Pertão, perdindo bom e dá uns rola de guilão No final que se mana, só de patroa no lepão Ela quer tudo melhor, tenta a sorte na cidade grande subir na vida Nunca passar despercebida, onde ela chega é desconcebida Quero meter uma bronca de estilo bandido Menina na linda da festa regadada Ela é mulher com marra de menina Joga o jogo, leva o jeito e quer sair por cima E mandou me dizer, pelo brilho do olhar aqui A vida que ela leva, não vou decifrar, tão sim Escolhe delas companhias, maldosa lua no dia Charmosa, corpo perfeito, como só Deus escupia Ela bate na porta, entra e quer mais de uma razão pra ficar indecente Ela faz meu estilo independente, eu quero esse tipo daqui pra frente Ela quer, é me provocar e não Vou facilitar, eu vou dar de uma razão pra ficar indecente Só pra mim, pra ficar indecente Para ficar indecente, eu sou a pressão, eu sei o que ela vem Ela quer, de uma razão pra ficar indecente Ela quer, de uma razão pra ficar indecente Ela quer, de uma razão pra ficar indecente Ela quer, de uma razão pra ficar indecente